Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu Deus! Não, merda! Primeiro, preciso dizer que estou super empolgado para receber todos os meus amigos para o Refúgio Anual de Inverno em Blackwood. Eu realmente quero passar um tempo legal, cada um de vocês, e compartilhar alguns momentos que nunca iremos esquecer. Será em nome das minhas irmãs. Preciso achar a Sam. Olha só, alguém está bem amiga. E aí eu fui profundão, e do lado do Josh, foi assim. Bam! Efeito borboleta. Ashley estava bem gata hoje, né? Ela é tipo uma garota patinho feio, né não? Dá vontade de arrancar aquele casaco dela, jogar ela na neve, né? É, com certeza. Quando é que vai levar ela na terra da pegação? Como se tivesse chance. Fala sério, ela praticamente passa a vida inteira dela com você. Bom, é, mas nós somos amigos. Cara, se liga. Olha em volta. Olha essas montanhas. Por acaso, vê os nossos pais? Você consegue imaginar um cenário mais perfeito e ideal, cheio de possibilidades eróticas? Você e a Ashley finalmente sozinhos! Você já preparou todo o terreno. Você foi um perfeito cavaleiro. Agora, aproveita e cai dentro! Talvez tenha razão. Ah, você é um caçador, cara. Sem medo, sem dó. Aí, ela nem vai ter tempo de pensar. Tá bom, tá bom, já entendi. Credo. Então, como é que a gente vai arrombar o chalé dos meus pais, cara? Não disse que tinha um plano? Hum, parecia que tinha um plano. É melhor se virar, cacique. Ou vai ficar com quatro garotas lindas com a bunda congelando aqui fora. E até onde eu sei, essa não é uma boa maneira de conseguir uma tranga. Certo. Ninguém gosta de bunda fria. Ah, droga. Tô quase ficando sem bateria. Ah, tive que desligar o meu GPS. Ora, ora, ora. Temos um espertinho aqui. Boa. 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 Estou bem. Devia ter prestado atenção na aula de escalada. Educação física? É, subir usando a corda. Eu fiz isso? Eu acho que não. Toma, usa isso. Cris, eu tive uma excelente ideia. É? Pode crer. Então, o que é? Beleza, então, eu tenho certeza que temos um desodorante em um dos banheiros. Você pode usar aquilo com um isqueiro. Não, não, não estou entendendo. Como o desodorante vai ajudar? Borrifa, é uma lata. Ah, é, agora eu entendi. Lança chamas. Que nem a gente faz com soldadinhos. Isso. Aqueles que derretemos, é só apontar a lata para o isqueiro e... Fuxi. Adeus, fechadura. Bingo. Tá bom, é contigo. Eu vou tentar arrumar uma coisa. Tá a fim de caçar no escuro? Um pouquinho? Não, mas deixa comigo. Boa sorte, peregrino. Boa sorte, peregrino. Boa sorte, peregrino. Boa sorte, peregrino. Então, o que temos aqui? 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 Amém. 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 Fim das mensagens. Ok. Amém. Amém. Filho de uma merda! Ah, perfeito. Estamos com a bunda congelando! Obrigado, obrigado. Eu estaria aqui a semana toda. Jesus! Merda, aquele bicho me assustou. O que que era? Você tá bem? Era tipo um urso, um tigre, sei lá. Oh, era só um filhotinho fofo de carcajú. Filhote? Relaxa, campeão. Logo será um adulto. Lar, doce, lar. Doce... não é a palavra que eu usaria. Puxa vida, é tão bom ficar aqui dentro, mesmo que ainda esteja congelando. Vou acender a lareira. Desse lugar não mudou quase nada. Ninguém vem mais pra cá. Mesmo com toda a polícia entrando e saindo? Nada anda acontecendo ultimamente. Não. E aí, galera! E aí! Ei! Ei, cara. A casa é sua, irmão. Pode deixar. Ai, meu Deus. Isso é tão nojento. Você tá tentando engolir a cara dele toda? Emily. Sério? Tinha como ela chamar mais ainda a atenção? Ninguém quer entrar no seu território, querida. Desculpa. Você disse alguma coisa? Ah... Não me ouviu? Tava ocupada sendo vadia? Parece que alguém está chateada por não ter sido escolhida. É. Perdi uma vaga no pasto dos sonhos. Parabéns, é a rainha das vacas. Dói bastante chamar uma miss de vaca. É. 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 Não se mete, seu imbecil. Ei, cuidado! Ah, só você pode mandar ele ficar quieto. Ninguém mais pode brincar com seus brinquedos. Você é tão vaca! Para! Não se mete, seu imbecil. Ahn? Minha mochila. A mochilinha de estampa rosa, aquela que comprei em Rodeu. Matt, você tá me ouvindo? Meu Deus, você não lembra? Do lado da loja de sapatos italianos, onde comprei os altos altos. E você caiu na prateleira enquanto babava pela garota do balcão. Bom, olha, ela tava perguntando sobre a minha jaqueta de couro. Tá, como se ela estivesse interessada na sua jaqueta de couro de marca. Por que eu odeio a minha jaqueta? Matt, quero a mochila! Meu Deus, Emily, talvez você tenha esquecido. Acha mesmo que eu esqueceria a minha mochila? Bom... Mesmo? Acho que não. Deve ter deixado na estação do teleférico. Vamos, querido! A gente volta logo. E depois podemos nos aquecer. A gente pode ficar bem quente. Tá bem. Tá bem, vamos. Ok, eu vou tomar um banho. Ah, exilados. Sexilados. Pra mim tá bom. Essa cabana é muito longe, afinal? Essa cabana é o ninho de amor mais romântico e aconchegante que você já viu. Se um dia a gente chegar lá... Eu sinto que a sorte tá do nosso lado. Passa seu jogo direito e talvez você se dê bem. Aí, atores pornô! Vão precisar disso. Atores pornô? Eu pagaria pra ver. Ah, que nojo. Ah, desculpa por mandar vocês embora. Tranquilo. Ah, eu tenho certeza de que vão dar um jeito de se divertirem. Uhum. Se divirta com a turminha de idiotas. Ah, eu quase esqueci. Vocês têm que ligar o gerador pra ver aonde estão indo. É escuro lá fora. Tá bom. Entendido. Eu achei que o Josh estava me cantando. Tá bem. Quer convidar ele lá pra cima? Peraí, sério? Que? Não. Não. Ei, boquinha linda! Que tal uma foto? Isso aí leu minha mente. Ok. Ah, meu Deus! Saiu perfeita! A gente é o casal mais bonito. Pois é. Devia ser modelo. Fica com essa câmera pronta e talvez eu deixe você começar meu portfólio. Lá na cabana. Massa! Saquei. Tá muito frio aqui fora. Eu posso resolver esse problema. E como você vai fazer isso? Ah, tenho uma ideia ou duas. Ninguém mais tá cuidando desse lugar. Que decepção. A Emily é mesmo uma idiota se ela acha que pode se meter entre a gente. Se a gente tiver sorte, ela vai nos seguir até aqui e ser devorada por um urso. Ah, é. Ela dá trabalho. Mas... Melhor pegar leve com ela. Ainda tá... Meio mal por levar um fora. Ah... Acorda! Não é problema meu, Mike. Nem seu. Não, quer dizer... Claro que não. Só tô dizendo que... Não vale a pena chutar cachorro morto. Porque... Eu prefiro ficar bem... Vivo... Com você. E... Entendeu a... Piadinha? Fiz ela... Pra você. Tá. Ok. Mas é melhor ela continuar morta. Só digo isso. Tá certo. Vamos ver. É! Boa, Mike. Bom lee, tá op Julien! Ou, ae, você é um gênio! Que se abram os portões. Bem legal, né? É. Com certeza isso é incrível. É isso aí. Eu toco os sucessos. Tá animado já? Não parece animado ainda. Eu tô tão animado agora. É tipo uma aventura. Uma capada sexual. Oh. Fita da poli... Da Hannah e Betty. Achei que tinham se livrado. Bom, eles nunca fecharam a casa. Ok. Tô arrepiada agora. Bom, onde estiverem, sei que estão felizes por estarmos pensando nelas. Isso é bem gentil da sua parte. Você ouviu isso? Eu ouvi... Alguma coisa. É. Ah, caramba. Acho que não vai dar pra chegar na cabana com o caminho bloqueado assim. Nem ferrando que eu vou voltar pro chalé museu de cera pra beber chocolate quente com a Emily. Quer saber? Foda-se. Somos aventureiros. Vamos achar um outro caminho. Jess! Porra! Ei, Jessica! Ei, eu tô bem. Puta merda. Você me assustou. E como acha que me senti? Você não bateu a cabeça, né? Até onde sei, ainda tenho todos meus sete membros. Ah, tá. Dá pra sair? Ah, não sei. Não tô conseguindo ver nada aqui embaixo. Ok, Jess. Tem um carrinho. Se conseguir empurrar, você pode passar. Tá bom. Ok, deixa eu tentar. É muito pesado. Ah! Tenta de novo. É bem pesado. Talvez já tenha cedido um pouco. Ah! Ei, Michael. Tipo, sou bem sarada e tal. Mas não acho que consigo mexer. Tem alguma outra ideia brilhante? Ah! Tá bom. Jess, eu vou jogar a lanterna. Ok? Fique esperta. O quê? Fique esperta. Certo. Só presta atenção. Pegou? É, é, eu peguei. Ah! Jess! Jess, que merda! O que foi isso? Você tá bem? Eu vi alguma coisa. O quê? Alguma coisa se mexeu. Ok, deve ter sido um morcego ou algo assim. Um morcego! Tá bom. Tô indo aí. Fica parada. Mas, morcegos, tem raiva! Ele não vai te morder. É isso que morcegos fazem. Eles me mordem. Vamos. Bem, olá. Olá. Vamos? Puta! Merda! Ah, meu Deus! Você tá bem? É. É. Eu tô bem. Ah, nossa. Esse lugar tá me dando arrepios. E não do tipo bom. Posso oferecer um pouco de consola e segurança? Guarda pra cabana, machão. Tereza! 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 Uau! Esse lugar é tipo... Histórico. Caverna bizarra. Deve ser nativo americano, né? Não acho que os mineradores eram chegados em arte, não. Não, não. É tipo um altar ou algo assim. Dedicado a quê? Ah! Merda! Ah! Você tá bem? É. Foi por pouco. Acho que esse lugar não foi aprovado pela segurança. Eu acho que é. Hora de ir embora. É. 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 Esse lugar é uma bela cilada. É. 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 Uma luz no fim do túnel. É. 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 É.